Nós estamos aqui da Rafa Brinquedos, estamos passando aqui pelo bairro Monsenhor Assis e encontramos essa galerinha aqui, o Abidiel, o Gabriel, o Gabriel Salles e o Samuel Eu gostaria que o Abidiel falasse pra nós, Abidiel, tudo bom? Boa tarde pra ti Eu tava vendo tu fazendo o comando com essa galerinha aqui, bacana, chega mais próximo aqui Nos fala aí, qual é que é o intuito aí de fazer esses treinamentos, gostam mesmo do exército, coisas O que tu quer ser? Possivelmente seja militar, né? Mas conta um pouquinho da tua história, onde tu estuda, quantos anos tu tem e o nome desses teus amiguinhos aqui Tudo bom? Bem, eu sou o Abidiel, eu estudo no Isaías, daí eu fiz 13 anos Daí esse aqui é o Gabriel Ferreira Almeida, Gabriel Garcia Salles Esse aqui é o Samuel Dornelis, eu vejo Tem mais, só que hoje eles não vieram, não Vieram brincar, mas aí É, e me diz uma coisa, essa brincadeira aí, é todos os domingos? O que vocês treinam, o que vocês fazem? Realmente é todos os sábados, aí domingo às vezes Daí tipo, agora que pegamos o feriador, daí a gente É, e qual é os treinamentos que vocês fazem? É, eu olho os vídeos do Quarkel e aprendo com uns aí, do militares Daí eu ensino pra eles, também eles treinam, tem as armas assim, de madeira Daí eles treinam, arrastam no chão Às vezes no verão eu até nas poças d'água eles pulam É, então é super legal, bem divertido então Então pode dar uma demonstração pra nós aí Qual é que é o teu comando Fazem aí o que vocês treinam todos os dias, tá bom? Aí o Abidiel, o Gabriel, o Gabriel Salas e o Samuel Vão fazer essa demonstração pra nós aqui, vamos ver Vai lá na preta, Brasil! Ordinário! Brasil! Brasil! Seu gol! Brasil! Seu gol! Brasil! Brasil! Oi, junário! Pois! Um, dois! Um, dois, três, quatro, Brasil! Um, dois, três, quatro, Brasil! Vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, com maior inigração! Barqueria de comando, a melhor da guadição! Um, dois, três, quatro, Brasil! Barqueria de comando, a melhor da guadição! Um, dois, três, quatro, Brasil! Se apresentar! Descansar! Descansar, não é que é isso! Quando eu chegar a fundo, vem para o incentivo e fazer continente! Boa! Que hadens pra eles, se apresentou, senhor! Capitão sai, se apresentou! São Pedro, você se apresentou, senhor! Capitão sai, se apresentou! Descansa! Capitão sai, se apresentou, senhor! Capitão sai, se apresentou! Descansa!